Música Música A minha cantar, como uma limpa, como um filho, não tem quem o deixar, não tem quem o deixar, não tem quem o deixar. Música Os cabelos lisos, negros, sem filhos, de serra preta, ainda molhados, brilhão e sensão de rir. Música Na horta alfeina é dura, o sol já saudou o suor que percorre no rosto, que são lágrimas a chorar. Música Que são lágrimas a chorar. Música Volta a casa o meu dia, o sol vai segurar a testa. Música Música Ficam livres os braços, para o filho agarrar. Música 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 Música